A mesma matéria é elementar, é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem, para a matéria, mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são, senão, efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto